Salve salve rapaziada do canal, começando mais um videozão aqui mano Hoje to traindo esse GTAzão muito brabo meu aqui rapaziada Mano o download dele vai ta lá nos comentários fixado, quero ver geral indo baixar certo, naquele jeitão Já deixa o likezão também no video e já vai se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações pra não ta perdendo o video certo rapaziada Mano pra vocês ai que é novo ta ligado, não sabe baixar o GTA ou instalar, primeiro link da descrição do video vai ter um tutorial ensinando passo a passo certo rapaziada Mano sem enrolação meu pivete, já vou montar mostrando aqui as skins com vocês naqueles piques certo, só bora fi Pra pegar as skins é muito fácil, é só você arrastar o dedo no meio da tela assim ta ligado, dirigindo pra baixo Up sobe e dá o desce pra selecionar, é só clicar no meio da tela, certo rapaziada Então é isso ai ó, na Detroit, rapaziada coloquei apenas duas skins ta ligado Na Detroit vai ter essa skinzão aqui ó, muito braba Do cara de motovlog, ta ligado, de grau Muito braba fi E próxima skinzinha aqui rapaziada, é do neguinho ta ligado, muito bala Vou te mostrar, vou mostrar aqui pra vocês ó, ta na messa aqui ta ligado Bichona ta braba também fi, e os carros modificados, só tem dois carros modificados ta ligado rapaziada Que é essa saveira aqui ó, essa branca, cadê, olha ela ai ó Vai ter essa saveira branca ai e o carro da polícia ta ligado, que é do Boco mano Certo, já to fazendo outro GTA aí pra vocês também, entendeu, só não sei quando que eu vou lançar mano Mas já to modificando já ta ligado, creio eu que vai ter casa e moto com braço e sem braço pra vocês certo Olha a vegetação rapaziada, vegetação, textura, sei a louco, olha os prédios, ficou muito barra Aham e Maria, pega fi Ó, vamos ta mostrando aqui o carro da polícia pra vocês ó O carro da polícia que ta tendo é esse aqui do BOP ó Pretão vai vendo, pivete, já pensou? Se ta dando grauzinho o bichão bate logo de frente com eles ó Os bichão é brabo hein E é isso ai rapaziada, vamos ta mostrando aqui agora pra vocês as motos que estão modificadas nesse GTA, tá ligado? Primeira moto aqui ó, na BF400 é a CBR, cara e nada Sem braço E na FCR vai ter ela com braço, tá ligado? Olha a mensagem chegando Ó, a Fage aqui vai ter a POP100 com braço E na Pizzaboy vai ter ela sem braço, tá ligado? É isso ai ó, na Freeway aqui vai ter a BMW GS310 Não vai ter ela com braço, tá ligado rapaziada, sem braço na verdade Na NRG vai ter a BMW XR1000 com braço e na PCJ sem braço Entendeu? Cala a boca véi, to gravando vídeo aqui véi Porra Na Wi-Fi aqui rapaziada, vai ter aqui a startzera sem braço e na Sanchez vai ter ela com braço, tá ligado? Então é isso ai, meu irmão ta aqui perturbando mano Não ta dando um rolezinho aqui ó, com a POP100 E pra pôr em primeira pessoa é muito fácil, tá ligado? Só girando a lógica e trocar de arma dessa forma aqui rapaziada Aí ó, que entra, tá ligado? E é só curtir, beleza rapaziada? Deixa eu só desativar esses botões aqui ó Tá ligado? Eu tenho que usar esse HUD invisível aqui rapaziada, quer ver? O daqui de cima mano Porque esse aqui ó, que tá selecionado aí, crash no meu celular, tá ligado? Que é a PK 2.0 mano Então eu tenho que usar esse aqui, tá ligado? Esse aqui crash no meu celular aí ó, porque eu uso a PK 2.0, entendeu? Aí eu, por isso que eu coloquei esses dois tipos de HUD invisível aí ó No caso eu tenho que usar esse aqui ó, que fica mostrando os botões do lado mano Porque só funciona com esse, tá ligado? E por isso que eu coloquei esses dois tipos aí, tá ligado? Se você tem o APK 2.0 aí, entendeu? E crash também com esse HUD invisível, eu tenho esse aí, tá ligado? Porque minha tela é muito grande, tá ligado? A tela do celular mano Então quando eu seleciono, o bagulho tipo, fica tudo bugadão, tá ligado? Então é isso ai, o meu irmão tá entrando aqui nos bequinhos naquele jeitão ó Vai vendo, as motinhas rapaziada, eu tinha até esquecido Tá tudo com o ronco modificado também Vai vendo Ó, quero ver os homens pegar nós aqui Pivete Aqui ó, só fuga naqueles piques Pega Pivete, tá viajando aí Ó, só descer aqui ó, vamos pra praia rapaziada, naqueles piquesão E vamos tá mostrando aqui a Pop100 sem braço pra vocês Aí ó, Pop100 aqui ó, muito brabo rapaziada, vai vendo Deixa eu ativar aqui os lutão E é isso, bora pro pião ó Motinha aqui também tá com o ronco, tá todas com o ronco rapaziada Todas com o ronco aí certinho pra você estar jogando, tá ligado? Nem precisa se preocupar com esses bagulhos de ronco não mano Sempre coloco, tem tudo certo, tá ligado? Aí ó, tá pega rapaziada Vamos tá pra próxima moto aqui então ó Próxima motinha aqui é a Freeway, naquele jeitão rapaziada Cê é louco Essa aqui que é a GS310, tá ligado? BMW Desliga essa luz aí véi, vai lá de graça Porra véi, esse meu irmão é perturbador rapaziada Tá doido Aí ó Pega filho Cê é doido filho, ó Quero ver quem pega os moleque Aham, vai vendo Vamos tá pegando aqui a próxima motinha ó Próxima motinha não, foguetão rapaziada Aqui ó, CBR Zona muito braba Carenada Tá colocando aqui ela Primeira pessoa Vai vendo Ah, eu tinha até esquecido também ó O posto também tá com uma animação da orinha aqui ó O cara colocando gasolina Outro consertando o carro Aí ó Tá pego filho Jeitão tá muito brabo rapaziada Me pensando mesmo Recomendo vocês baixarem demais filho Tô narrando o vídeo aqui naqueles picos porque Já tem um tempo que eu não gravo vídeo assim pra vocês, tá ligado? Então vamos tá botando a frequência de vídeo naquele jeitão Daquela forma, certo? Aí ó rapaziada NRG aqui ó Vai ter ela aqui com o braço, tá ligado? XR 1000 Muito bala Vai vendo Essa aqui são pra poucos hein Olha Tá pega filho Aspando tudo Rapaziada Essa aqui eu quero ver quem domina Tá louco O bichão tá muito braba Segura ó E já vamos aqui pra frente também Tá ligado? Vamos tá mostrando As próximas motes aqui pra vocês Entendeu? Toma que a voz do meu irmão Não esteja saindo aí pra vocês Que o bichinho aqui tá Na perturbação da pega rapaziada Cê é doido Então rapaziada Aqui ó Próxima motinha aqui ó Vamos tá Colocando ela aqui Tá na sancha Tá ligado? Que é Startzeira 160 Fih Daqui tá pelo hein Olha Levinho rapaziada As mãos tá tudo boa pra gravar aí rapaziada Naquele jeitão Vai vendo Olha Tá pega Já bati aqui também ó Sempre vai ter que bater em algum vídeo Não tem jeito Esquece Fih Toma Olha Cê é luco rapaziada Se você ainda não deixou o like aí mano Deixa o likezão pra nós Tá ligado? Se você puder compartilhar o vídeo aí Pros seus amigos Tá ligado? Já compartilha mano Tamo pertinho aí dos 6.500 inscritos Tá ligado? Então quero ver de geral aí ó Baixando o GTA também Que vai tá lá nos comentários fixados Tá ligado? Pra quem não sabe Instalar primeiro o link Na descrição do vídeo Tem tutorial E é isso meu rapaziada Olha o prédio aí ó Muito bravo Cê é luco Vamos tá colocando aqui então A startzera Sem braço Tá ligado? Pra tá dando aquele Rolezinho de leves Pra finalizar o vídeo pra vocês Beleza? Cê é luco O GTAzão tá muito bom rapaziada Tá de qualidade mesmo Tá ligado? Mano é isso aí rapaziada O GTAzinho ficou Pesando aí uns 190 MB Tá ligado? Porque eu tô usando agora Um outro tipo de GTA O GTA que eu tô usando agora De base tá É mais pesado Do que o antigo Por conta da textura Tá ligado? A textura do outro era Era muito como Reduzida Tá ligado? Então é isso aí ó Tá subindo aqui No grau aqui ó Naquele jeitão Vai vendo Ó Vamos tá descendo aqui Agora pra vocês rapaziada No grau Pra finalizar o videozão Ó o zombie Pega Ó Do lado do zombie Pega nada Então é isso aí rapaziada Se gostou Deixa o likezão E tamo junto Tá ligado? Já se inscreve no canal E ativa o sininho De notificações E até o próximo vídeo Rapaziada Naquele jeitão E tamo junto Valeu? Fui E ativa o sininho